Tá difícil não te ver aqui, quando acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado dá saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô sendo solteiro forçado, eu tô sem solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô contigo, mas eu tô do lado Quem tá feliz faz barulho aê Tá preocupada com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de dever O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma na tua cabeça Me falou Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E aí? Já que cê não quer sair Como ruim da história Faz o seguinte Diz que a culpa é nossa Juninho Tu pensaste Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na tua cabeça Me falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser Que a culpa é nossa De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então ele Diz que a culpa é nossa Vai lá Coração já prendeu Na táporrada E ele percebeu Você não amava Desse sentimento A quem não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Depois de me usar Mas é uma Pra chegar no que é melhor pra mim E aí Sabe o amor Outro 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 Valorizou Derri meu tempo Quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei quem gosta de mim e me ama 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 Maranata, o rei do Piauí O coração aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Descentimento aqui no Brasil Agora vem me procurar Vem me procurar Eu vou te enganar Mas não vai ser bem assim Eu passei pelo ruim Só quem sabe, conte aí E sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Eu perdi meu tempo quando te amei Eu sofri Quem gosta de mim e me ama E quem gosta de mim e me ama E quem gosta de mim e me ama E quem gosta de mim e sabe o amor que desprezou E quem gosta de mim e sabe o amor que desprezou Eu sofri, mas encontrei quem gosta de mim e me ama E quem gosta de mim e me ama E quem gosta de mim e me ama Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Presta atenção Oi Não sei se você está com alguém Desculpa te ligar assim As três e meia As três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais devia Que nem uma agenda cheia Que nem uma agenda cheia De pessoas rás Encham a vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, mar de fria Tentei enganar minha boca Tentei pro meu corpo que eu te superei Mas eu tracacei Mas eu tracacei Tira por tirar outras roupas Pra esquecer a força e me dar o teu ex Mas eu tracacei Mas eu tracacei Eu vejo 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 Alô, meu Chile Música Em Taueira Meu Piauí Oi Não sei se você está com alguém Desculpa eu te ligar assim As três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mojou Aquilo guiou mais se minha Que nem uma agenda cheia De pessoas rás Encham a vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, mar de fria Tentei enganar minha boca Tentei pro meu corpo que eu te superei Mas eu tracacei Mas eu tracacei Tirar outras roupas Pra esquecer a força e me dar o teu ex Mas eu tracacei Mas eu tracacei Talvez é Mas eu tracacei Mas eu tracacei Sucesso do vosso parceiro e amigo Tassiz Acordou A música do Sérgio Cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pistão ainda tem o calado correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de pê Procurando área pra ligar pra ela E sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Eu tô na vaquejada Chorei, chorei, chorei Chorei, 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 chorei Só pra ditar minha morena Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Só pra ditar minha morena Chorei Tassiz Eric Lander Só pra cês, vai Cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pistão ainda tem o calado correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de pê Procurando área pra ligar pra ela E sabendo que ela não vai atender Eu tô no Piauí Mas com a mentinela Eu não quero pra sofrer Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Só pra ditar minha morena Chorei Eu chorei Ah, se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Deus, tanta coisa não passa na jantinha do meu lado Uma mulher assim, ela se quer procurar Procurar Se quer mais colhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma pela sua Duas Com o olho igual ao meu Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Assim você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu quis tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quem tá apaixonado, quem tá sofrendo, por amor, joga em cima Se eu tivesse que Duas Boa seria você Na outra uma pela sua E duas Com o olho igual ao meu Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Primeira-dama Adinante Linho Meu deputado Estadual Saber Inácio Estamos juntos O Júnior Sabe quando a gente perde Não relaciona bem Sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente leva o louco na cidade e sai voando Também Já fiz isso E ainda tô fazendo Só vocês aí Eu já Adorei Padrão Mas nada paga que a saudade Eu Eu Tento Mas não Acho ao meu Do nível Do nível Do nível Do nível Só acho amor incompatível Eu Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu fui um troxa A gente sabe Nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, vai Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu Chutei Mandar Eu fui um troxa A gente sabe Nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e não é tarde Oi, Itaueira Nossa, Piauí Eu já Torei Padrão Pela Cidade Nada paga minha Saudade Eu pego Mas não Acho O que deu O que deu Quem tá apaixonado Quem tá sofrendo Por amor Canta bem alto Pra ficar bonito Oi, Itaueira Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu tenho troxa Mas a gente sabe Nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, Itaueira Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu chutei A cara da raiva Tava no rádio Eu fui um troxa Mas a gente sabe Nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e não é tarde Ô, China Calma, deixa eu respirar um pouco São nós o que? Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Só você, só você, tá!? Somos o quê? O que cê sente quando cê mente na minha cara Bateu a hora de calmaçoada E eu percebo a nada vizinha Se não gostar de seguir sempre conquistar Se não gostar de seguir sempre E agora quando eu fico presa na graça Por isso eu ligo o cheiro do rosto Pra quem tá de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse eu gostoso E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso chorando o rosto Pra quem tá de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse eu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos O que cê sente quando cê mente na minha cara Vai ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada vizinha Se não gostar de seguir sempre Se não gostar de seguir sempre Se não gostar de seguir sempre Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso chorando o rosto Me acerta de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Pra quem tá de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse eu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que isso Ou se hoje a gente Tava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado E um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Só quem tá feliz Me serve cantar Essa é a saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá rimas Se eu nem raiva, nem ódio A pena do fim E agora? Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois jogamos A vida boiadeira A vida boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não será vida inteira Vai ser amor mesmo Vai ser amor mesmo Não será vida inteira Vai ser amor mesmo Não será vida inteira A tua camisa Diz aqui o que eu quero Eu só me despegou Então o que tu levou O pai não desiste A que se roubou O tempo não foi tão legal Com nós dois Hoje eu despegou Hoje eu despegou Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro A vida boiadeira Oh, chama, chama! O rei da divulgação Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não será vida inteira Vai ser amor mesmo Não será vida inteira É um rap apaixonado É um rap apaixonado É um rap apaixonado Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Tira o pé no chão Falou meu parceiro Júnior Eu conheci uma americana Lá na varejada João Vitor Ela falava comigo Eu não entendi amor Joga a mão pra cima E dança, dança, porra A minha cabeça Ela só queria posar E não deu outra Comendo de chão E pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu lembra de você Eu não entendi amor Alô meu parceiro Eu não entendi amor Eu não entendi amor Eu não entendi amor Eu conheci um americano e fui na vaca Ela falava comigo, eu não teria nada Na minha cabeça ela só queria passar Não deu outro também, tô de chamei pra dançar Ela me dizia assim, eu tomo um dia a ver We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm É um verbo apaixonador E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô negado toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente ir E dessa vez não vai ser diferente Só quem tá feliz Então vou Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Então é Meu dia, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E volta E volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não estou negado toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente ir Itaueira, Piauí e Adivere Só quem tá feliz Jogue-se, me canta Eu tô aí Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o dia a gente se encontra Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que o dia a gente se encontra Minha menina, eu te peço Então vá Volta Eu te peço Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta O rei do Piauí Aí gosta, aí gosta E por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda é cedo Esse término é recente Você seguiu sua menina feliz Só quem sabe cantar É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano E é que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano Se deitado em outro cano Pensa nesse cara Canta que ama Por favor, não beija Por favor, não beija E por favor, não trança Ah, que se detalhe Outra cana Pensa nesse cara Que linda que ama Por favor, não beija Por favor, não ama Os lavo vai estar na gente Não sei já Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração Você seguiu sua menina feliz E sabe É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Sonata Não se detrai Pensa nesse cara Que linda te ama Por favor, não ama Pensa nesse cara Que linda te ama Por favor, não ama Por favor, não trança Por favor, não olha Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.